Olha, e em Ribeirão Preto, gente, os comerciantes estão aí na expectativa, né? Estão de olho no balanço geral, ao vivo aqui com a gente agora, meio dia e sete, pra ver a hora que vai pintar o mapa novo do Plano São Paulo. Muitos estão até preocupados, porque o problema é que a taxa de ocupação em Ribeirão Preto não para de subir. Estão com medo de voltar pra fase laranja ou até mesmo pra fase vermelha. Balanço! Cécio aberto de acordo com as limitações da fase amarela do Plano São Paulo. Muita gente aproveitando a semana de descontos nas lojas. A maioria já adotou a máscara como cuidado para o controle do novo coronavírus. Seu Edvaldo é do grupo de risco e tem atenção extra quando sai de casa. Na rua só sai com necessidade, assim, que hoje eu saí porque eu tinha que vir aqui pegar umas coisas, mas já tô voltando, né? Acompanho sempre, tem que estar acompanhado, né? Porque já tem um problema. Com duas máscaras? Com duas máscaras, sempre. Até dentro de casa mesmo é meio complicado. Mas existem exceções e basta somente alguns minutos no calçadão para flagrar várias pessoas sem a proteção indicada. Entre cuidados e descuidados, a região passa por uma nova classificação do Plano São Paulo da reabertura da economia nesta sexta. E existe uma grande expectativa, já que aqui em Ribeirão Preto, o índice de ocupação de leitos Covid cresceu nas últimas semanas. Segundo o site Leitos Covid, a ocupação nos hospitais públicos e privados hoje de manhã estava em 91% na UTI e 61% na enfermaria. O índice somente dos hospitais públicos era de quase 83% na UTI e 43% na enfermaria. No Hospital das Clínicas, 100% de ocupação na UTI. O HC teve que abrir três leitos extras nesta quinta-feira. Enfermaria, 30%. Já nas unidades particulares, 98% de ocupação em UTI. Só um leito estava desocupado. Enfermaria, 71% de uso. Os hospitais reduziram significativamente o número de leitos. Quando reduziu a taxa de ocupação, isso é um custo elevado, a manutenção do leito. Então pode refletir mais o número, a redução dos números de leitos do que uma demanda maior. Então tem que ver o número de leitos, comparar a quantidade de leitos de um com o outro. Mas nas duas situações, e principalmente na questão do serviço público, o que é muito gritante é que antes da Covid-19, em Ribeirão Preto, no Brasil, mas vamos falar especificamente de Ribeirão Preto, a situação da saúde pública aqui já era crítica. O efectologista explica que o período de compras e de festas contribuiu com o índice de internados na cidade. São situações em que as pessoas se reúnem, muitas vezes em ambiente fechado, então isso realmente contribuiu para isso. Mas não é só isso. Além das internações, Ribeirão registrou o número recorde de confirmações de pessoas com Covid-19 nesta semana. Já são mais de 40 mil doentes e quase mil mortes. O presidente do sindicato de bares e restaurantes está preocupado com a possibilidade de fechamento do comércio. Eu estou muito preocupado porque na realidade você vê, a gente representa os trabalhadores. As empresas estão com a corda no pescoço porque ficou um tempo grande parada. Todos fechados. O delivery não cobre as despesas que a empresa tem. A população se divide em relação à possível volta à fase vermelha do Plano São Paulo. Acho que tinha que passar ela para vermelha, se for ver. Por quê? Porque as pessoas não estão respeitando. Amarela. Por quê? Eu não vejo nada assim de agravante, nada não. Olha, é uma situação complicada, né? Claro, cada um continua aí fazendo a sua parte, cuidando de você e dos seus, da sua família. Olha, olha, o Brasil. Obrigado.